Então vamos lá? Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto muito interessante que vocês vêm me pedindo bastante, sobre investimentos internacionais. Se você ainda não está investindo lá fora, você precisa começar, não tem mais jeito, então agora aqui esse canal vai começar a tratar desse assunto para te ajudar. E o assunto de hoje é o seguinte, fundos imobiliários ou os rates americanos? O que é melhor para a gente investir? Para quem não sabe, os rates são ali como se fosse a espécie de fundo imobiliário nos Estados Unidos, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, são negócios ali focados nos imóveis, assim como os fundos imobiliários, mas existem diferenças gigantes entre um e outro e a gente vai tentar chegar aqui no que é melhor para cada tipo de perfil e aí você poder tomar sua decisão ali. Antes da gente começar esse vídeo aqui, eu já quero saber quem é que deixa aquele like na confiança. Tem gente aqui nesse canal que já dá o like antes do vídeo começar, logo na introdução, então se você é desse tipo já comenta aqui para mim, eu vou na confiança só para eu saber aí que você é a raiz e está aqui comigo desde sempre. Então, um outro detalhe que você pode ter chegado nesse canal hoje e talvez você não ache esse canal parecido com os outros, porque aqui normalmente a gente tem muito mais dúvidas ali do que certezas e normalmente a gente fala com muito mais transparência aqui. Então, não sou guru e nem quero ser, aqui a gente está junto para você aprender e de uma maneira que você possa se educar. Então, é sem respostas prontas, você vai precisar realmente ali formular a sua própria opinião e aprender a ser um investidor de verdade, e não um seguidor de diquinhas aí. Então, hoje a gente vai falar aqui principalmente desse lance dos rates. E o que é um rate para a gente começar? Então, essa sigla aí, R-E-I-T, significa Real Estate Investment Trust, que é o rate, que significaria ali no bom português, numa tradução bem livre, fundo de investimento imobiliário. São equivalentes ali aos nossos fundos imobiliários, de modo geral, mas com algumas diferenças gritantes aí, que muita gente acaba negligenciando na hora de começar a investir ali no mercado americano, não sabendo muito bem o que está fazendo e comete equívocos. A verdade é essa, muita gente até que manja muito de investimento nacional, acaba cometendo equívocos terríveis ali quando a gente vai falar de rates ali. De maneira simplificada ali, os rates são empresas ali, empresas mesmo, e foca bem nessa palavra aqui, que possuem como foco principal a atuação e o investimento no mercado imobiliário. Isso é parecido com os fundos imobiliários, mas é diferente, porque os fundos imobiliários ali não são necessariamente empresas ali, da forma como as empresas de capital aberto são no Brasil, tá? Eles têm regras diferentes. E aqui agora, nos Estados Unidos, existem regras diferentes, mas eles são muito mais parecidos com as stocks mesmo, com as ações americanas, do que os fundos imobiliários são com as ações brasileiras. Então, para ser considerado um rate ali, a gente tem que seguir alguns requisitos ali, essa empresa tem que seguir alguns requisitos, porque ela tem algumas vantagens de se enquadrar como rates. Então, quais que são os requisitos ali? Eles precisam investir pelo menos 75% dos seus ativos imóveis. Então, de todo o dinheiro que essa empresa tem ali, 75% tem que estar alocada em imóveis. Ela precisa receber, no mínimo, 75% da sua receita bruta ali, através de aluguéis de imóveis, juros sobre hipoteca de financiamento de imóveis, ou de vendas imobiliárias. Ou seja, 75% do que essa empresa tiver de receita ali, de dinheiro entrando na empresa, tem que vir de imóveis, senão ela não pode ser enquadrada como rate. Então, ela precisa, de fato, pagar ali 90% de tudo que ela lucrar em forma de dividendos, tá? Ela precisa ser uma entidade tributável como corporação, ou seja, precisa ser uma empresa ali tributável. Ela precisa ser administrada por um conselho de diretores ou curadores. Ela precisa ter, no mínimo, 100 cotistas, tá? Não pode ter menos que isso. Não pode ter mais de 50% de suas ações em posse de 5 ou menos pessoas. Então, existe a stand de regra, porque várias empresas gostariam ali de se enquadrar como rates, porque os rates não têm imposto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 30% do valor ali dos dividendos têm imposto. Então, uma empresa que é um rate, ela pode distribuir os dividendos ali tranquilamente, sem pagar esses impulsos. E, referente às regras dos fundos imobiliários, eu sei que vocês já sabem, mas aqui, só para lembrar, porque tem sempre chegando gente nova. Então, vocês não fiquem tão estressados com eu repetir, às vezes, uma informação, porque você já sabe, você pode já saber, mas a gente precisa trabalhar aqui essa comunidade para quem chegou também a entender, tá? Então, o que a gente chama de fundos imobiliários ali são, na verdade, fundos de investimentos imobiliários, tá? Por isso que chama aí de FII, né? Que é a sigla dele. E o que é, na definição aqui, estrita um fundo imobiliário? O fundo imobiliário é constituído sobre a forma de um condomínio fechado ali, né? Sendo dividido em cotas que representam parcelas ideais do seu patrimônio. Ou seja, ele tem ali empreendimentos imobiliários e tem as cotas desses empreendimentos imobiliários divididos ali em pequenas parcelas que representam esse patrimônio total. É como se fosse um imóvel ali, vários imóveis, dividido por um grupo de pessoas na forma de um condomínio fechado. Então, os tipos de fundos imobiliários é uma coisa muito ampla ali, né? Envolve principalmente ali os fundos de renda, ou seja, os fundos de tijolo que realmente investem em propriedades, os fundos de recebíveis imobiliários ali, né? Os fundos de desenvolvimento, ou seja, que eles vão desenvolver obras e tal e depois ou explorar essas obras ou vendê-las e lucrar com esses imóveis. E tem também os fundos de fundos ali, que na verdade compram cotas em outros fundos. Então, existem também os fundos de papel ali, que a gente chama, que eles fazem investimentos ali em CRIs, CRAS, né? E outros investimentos do ramo imobiliário e com isso eles têm recebíveis diretamente ligados ao ramo imobiliário e recebem os incentivos que o fundo imobiliário tem no Brasil também, tá? Então, é o seguinte, se você tiver apenas um imóvel ali, por exemplo, se você tá ali sozinho, você tem um imóvel e você recebe aluguel, você paga um imposto altíssimo. Se você tem um monte de imóveis ali e encontra pessoas ali pra dividir no Brasil, você vai e cria uma corporação e essa corporação não paga ali o imposto sobre esse aluguel. É pra isso que na maioria dos casos surgem os fundos imobiliários, tá? Da mesma forma ali que nos Estados Unidos, uma bela de uma vantagem, né? Então, o REIT é uma empresa e o fundo imobiliário é um fundo, como o próprio nome já diz. Os REITs são empresas e não um fundo de meximento ali, né? E por isso eles contam com conselho de administração, diretoria executiva, não tem gestor de fundo, não tem taxa de administração e nem taxa de performance, tá? Eles são uma empresa, como se fosse ali comprar uma ação. Outra coisa, né? A alavancagem e dívida. Isso é um problema muito grande, eu nunca vi ninguém falar isso aqui no YouTube. Por ser uma empresa, os REITs ali, eles podem se alavancar e podem contrair dívidas da mesma forma que as empresas da Bolsa. Então, eles podem dar o próprio imóvel em garantia ali. Você tá achando que você tá investindo no imóvel, numa coisa super estável, quando você vai investir nos Estados Unidos. Não é assim que funciona. Um REIT, diferentemente de um fundo imobiliário, ele pode se endividar. Ele pode pegar um imóvel aqui e dar em garantia, inclusive pra poder crescer mais. Só que isso gera um processo de alavancagem. Os REITs, eles são, em geral, alavancados e têm dívidas, tá? Enquanto se você voltar pro Brasil aqui, um fundo imobiliário, eles não têm nenhum tipo de dívida, não podem usar o imóvel como garantia. No máximo ali, você poderia ter um custo, né? Que esse imóvel geraria, da gestão desse imóvel, da administração desse imóvel, mas você jamais vai ver um fundo imobiliário ali extremamente endividado. Ele pode até se endividar, mas nunca nessa intensidade, nunca usando os imóveis como garantia. Então, os REITs são mais arriscados nesse ponto do que os fundos imobiliários. Claro, Raul, mais arriscado em que ponto, né? É tudo, é uma loucura? Não é isso. É mais arriscado por quê? Porque os fundos brasileiros não podem se endividar e eles podem se endividar. Mas você tem que lembrar que eles estão alocados em uma economia bem mais estável que a nossa. Então, eles têm um risco menor de país, mas um risco muito maior do lado de contrair dívidas. Então, lembra disso, porque eu já vi muito investidor, muito conservador no Brasil, sendo que quando vai para os Estados Unidos, enche o carrinho de REITs achando que está extremamente protegido e a conversa não é bem essa, tá? Então, nada contra REITs, eu tenho carteira. Só para vocês entenderem que existe uma diferença, porque a gente tem que ter responsabilidade. Terceiro ponto aqui, diversificação. Nesse ponto, cara, os REITs ganham disparado. Não tem argumento aqui para o fundo imobiliário possível, né? No Brasil, a gente tem ali de laje corporativa, fundo, fundo, hospital, uma coisa e outra. Nos Estados Unidos, você tem REITs de absolutamente tudo. Até porque fundos imobiliários no Brasil são um investimento bem recente no Brasil, né? Não existe ali há muito tempo. E os REITs nos Estados Unidos existem há muito tempo. Você tem REITs de absolutamente tudo, de exploração de imóveis de qualquer tipo. Para você ter uma ideia, o American Tower, por exemplo, que é um REIT americano, ele explora ali aquelas torres de operadora telefônica, cara. Ele aluga aquilo. Você tem REITs ali, por exemplo, que exploram galpões de aluguel. Olha que loucura, né? Galpões, não de logística, galpões de uso pessoal. Você tem REITs ali, por exemplo, de clínicas de estética. Você tem REITs de qualquer coisa. Existe uma infinidade de REITs. Eu nem sei qual é o número exato desses REITs. Mas, assim, é dezenas, centenas de vezes o maior número que existe de opções de fundos imobiliários. Então, você consegue ali encontrar realmente um número, um sem número de opções ali. E se você olhar esse gráfico aqui, por exemplo, que mede o retorno de cada índice americano ali desde 1989, você confere aqui, o rendimento dos REITs ali, por exemplo, de 1.678%. Rendeu muito acima ali, por exemplo, do S&P 500, que é o índice que mede ali as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se você comparar ele com o Russell 2000 ali, também ele rendeu muito mais do que tudo. Então, assim, os REITs são um mercado extremamente lucrativo. A exploração imobiliária nos Estados Unidos é um negocião do caralho, né? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês do tanto que esses REITs são robustos ali, tá? Esse aqui é o Health Income Corp, tá? Que é um REIT ali listado do Unise, né? Um dos maiores REITs aí dos Estados Unidos. Olha só, você com ali uma cota de 59 dólares e 23 centavos, sendo que você pode comprar uma quantidade menor que isso, esse fundo conta com 6.525 propriedades. É um nível de diversificação ali, tá diversificado no mercado corporativo, industrial, agricultura e varejo. É um nível de diversificação ali que você jamais teria no Brasil, né? Gente, só se o mundo acabar com esse REIT aqui realmente chegar a ter uma crise ali muito feia pra ele, ou se realmente o mercado imobiliário colapsar como um todo, tá? Aqui você pode olhar também as informações. Existe um site chamado rate.com, né? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E lá você consegue ver ali o tipo de composição de cada um. Esse aqui, por exemplo, você consegue ver aqui qual o dinheiro que ele tem, quanto que isso rende. Cara, é muito importante você ir lá nesse site e dar uma conferida em tudo. Você vê aqui na pizza de divisão dos investimentos desse REIT ali, por exemplo, você vê que ele tá principalmente 83% no mercado de varejo, 11,5% no mercado industrial, 3,7% no mercado de escritórios e 1,8% no mercado de agricultura. É claro, né, que recentemente ali, como a gente teve uma crise, esse REIT, por exemplo, ele baixou de preço completamente. Você teve ali uma crise, então ele tava ali custando mais de 78 dólares e foi jogado aí pra 59 por causa do momento que a gente tá vivendo, pandemia, o risco dele aumentou, tá? Então agora aqui o quarto ponto que é muito importante pra muita gente é a periodicidade ali dos dividendos, né? Enquanto os fundos imobiliários pagam dividendos mensalmente ali todo mês, como se fosse um aluguelzinho, seu barriga, pague meu aluguel, os REIT só pagam trimestralmente, tá? Pra alguns investidores ali que tem um perfil, ah, de já tá vivendo de dividendos ali, de querer resolver os problemas ali mensais dele, pode não ser a melhor ideia do mundo e outra coisa, né? Se você é um brasileiro e você vai investir lá fora porque você precisa de um dinheiro mensal, cara, você tem que lembrar que você vai ter que trazer esse dinheiro toda vez, vai ter que fazer ali uma série de movimentos e pode não ser a ideia mais eficiente pra você. Então aqui só pra compilar agora na sua cabeça e ficar bem claro, eu fiz duas faixinhas aqui onde você pode ver as principais vantagens e as principais desvantagens, né? Então vantagens dos REITs ali, o dividendo em dólar é muito bom, né? É uma moeda muito mais forte que a nossa, você tá se dolarizando, tá expondo em outros países e uma desvantagem dele, ele tem o maior risco, ou seja, ele tem mais endividamento ali, ele tem mais risco comparado com os fundos imobiliários se você não considerar o risco de país, né? Aí se você considerar, o Brasil perde. Então com o REIT ali, você tá dolarizando a sua carteira, aí com a desvantagem, né? Você tem uma dificuldade ali do idioma, né? Você tem uma dificuldade ali na hora de trazer esse dinheiro também, pode ser um pouco mais complicado pra você. Então do mesmo jeito que você pode dolarizar a sua carteira, também você tem dificuldade com o idioma, pode ser mais difícil pra você fazer suas pesquisas, né? Não sei como é que tá seu inglês e tal. Ali você tem outra vantagem, proteção de investir em outra economia, né? Quando você tá investindo em outra economia, você tá dividindo o risco. Se você tem todos os seus investimentos só no Brasil, é uma péssima ideia, porque você tá exposto 100% no risco Brasil, tá? E aí como desvantagem ali, você tem uma menor periodicidade de dividência, né? Enquanto aqui você recebe mensalmente, lá você vai receber uma vez a cada três meses. Então é um problema. Aqui no outro ponto de vantagem, na última vantagem aqui dos REITs, pra mim, tem uma maior rentabilidade. Eles costumam crescer mais, né? Tá na economia mais só, na economia cresce mais, eles costumam aumentar mais o preço ali da ação dele, tem uma rentabilidade maior. E ele tem como desvantagem, pra você que já tá vivendo de renda ali, ele tem um menor yield, né? Ou seja, ele paga menos ali do que os fundos imobiliários no Brasil. Pelo menos hoje em dia. Pode ser que no futuro... Ah, Raul, tem um caso, outro, claro. Tô falando na média, eles pagam menos. O dividend yield é menor. Quais são as vantagens ali dos fundos imobiliários, né? A periodicidade do pagamento ali é mensal, né? Uma desvantagem que você tem, você tem o ISS ali, que é o Imposto Sobre Corretagem. Então a segunda vantagem aqui, ele não pode fazer dívidas, né? Os fundos imobiliários não podem fazer dívidas dando o imóvel como garantia, diferentemente dos rates, né? E qual que é a desvantagem aqui? Ele tem um IR de 20% sobre o lucro na hora que você vai vender suas cotas ali. Então você vai sempre pagar o IR na hora de vender suas cotas, tá? Esse aí não tem como fugir, não existe isenção, não existe nada. Se você é um cara que gira muito a carteira ali, você vai ter que pagar esse 20% sobre o lucro, tá? Então ali você tem que pagar o Imposto de Renda, é uma desvantagem aí. Você tem de vantagem no fundo imobiliário? Os dividendos são isentos de IR, isso também os rates são, mas ele também é. Agora aqui, como desvantagem aqui, né? Uma desvantagem que eu acho bem séria mesmo dos fundos imobiliários é que o seguinte, o Brasil é menos estável quanto os Estados Unidos e você vê que qualquer crise abala a gente de maneira ferrada ali e acabou desalugando vários imóveis. Então assim, é menos estável a nossa economia e isso aqui conta negativamente para os fundos imobiliários. Ali você tem uma vantagem do fundo imobiliário também em relação ali aos rates, que seria aqui o dividend yield maior, né? Você tem ali um dividend yield maior do que nos rates lá nos Estados Unidos. Agora aqui, uma última desvantagem para você que já tem muito dinheiro aí é que os fundos imobiliários aqui no Brasil, eles não têm uma liquidez tão alta, né? Isso poderia te atrapalhar em algum momento. Então o vídeo de hoje foi só, fica com vocês aí a coluna de vantagens e desvantagens e você toma aí a sua decisão. Um beijão, o vídeo de hoje foi só, até o próximo vídeo.